Muito bem, agora o rapaziada dele representando a massa alvinegra Alfinete é com você, meu velho, vamos lá Vem rodar o peão do arregão, Alfineteão Manda a bala, Alfinete, vai Alfinete, torce pro cara aí, meu Roda isso Boa, Alfinete rodou o peão do arregão, vamos ver Tá parando, tá parando, tá parando Fazer a barba num Roll Rider O cara vai perder o queixo O Roll Rider são aqueles carros que ficam pulando Você terá que fazer uma coisa extremamente simples Passar a espuminha na barba e se barbear com o carro pulando O que acha que ele faz, Alfinete? Vai representar, eu acho que ele vai fazer Muito bem, Alfinete, olhando pra aquela câmera Você, arrega ou não arrega? Eu não arrego, não Tá se cortar inteiro e tá feliz Começou a pular, você começa a fazer Caraca, velho Era pra ser navalha Mas nós quebramos o teu galho É porque senão eu me decepco Tá saindo sem nariz do negócio Você tem alguns segundos pra fazer o máximo possível de barba Começou a pular, tá valendo, Ulisse Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não dá, não dá, vai Não dá, vai, vai Do outro lado, do outro lado Calma, mano É impossível, tá andando com a c***, velho Calma, mantenha calma Já tá liberado Arrancou o queixo fora, velho Boa Deu Polfinete Tá tudo zoado, coitado Você cortou a boca, irmão Nossa Pequenas escoriações É bobagem Pelo preço do sucesso que esse quadro fez agora Tão bonito e tão cruel Isso nunca entrou, o seu bordão Não sei o que você fica falando Polfinete Bolinha verde, polfinete, prova cumprida É isso aí, rapaz O cara tá tudo c***, velho Tchau